Item de número 11, processo número 48500-002243 de 2015 Recurso administrativo interposto pela Energias S.A. em face do despacho número 3.286 de 2015 é emitido pela Secretaria Executiva de Leilões, CEL por meio do qual a CEL divulgou as empresas que atendem aos requisitos de qualificação técnica da portaria MME 218-2015 para fins de participação no leilão 12 de 2015 Relatou o diretor José Jorosa Por meio da portaria CEL 23 de abril de 2013 o MME estabeleceu diretrizes gerais a ser observado pela NEO na elaboração dos editais e respectivos anexos dos leilões de conexão concessão de usinas hidrelétricas que traga o artigo 8º da lei 12.783 incluindo os contratos de concessão e contratos de cotas de garantia física de energia e de potência E o texto também previa requisitos técnicos a serem atendidos pelas empresas que pretendessem participar do leilão Em 15 de maio de 2015, por intermédio da portaria 218, o MME incumbiu o anel de realizar leilão para a contratação de concessões de usinas hidrelétricas e consequente alocação de cotas de suas garantias físicas de energia e de potência definindo os lotes a serem leiloadas, bem como os requisitos técnicos a serem atendidos pelas proponentes tanto em seu artigo 2º quanto no anexo 2º Em 17 de maio de 2015, a Comissão Especial de Licitação, por meio do despacho 3.256, publicou a relação das empresas que atendem aos requisitos técnicos do lote especificado na portaria MME 218 Em 21 de maio de 2015, a Energiza, a SA, impetrou o recurso administrativo contra o anexo 1 do referido despacho requerendo a revisão da posição da comissão quanto à participação da recorrente nos lotes B, D e E do leilão 1215 Em 24 de maio de 2015, o MME, por meio da portaria 454 de 15, alterou a disposição de usinas por lotes e sublotes criando assim, entre outros, o sublote D1, D2, D3 e D4 E diante desse fato, a SA emitiu o despacho 3.286 de 15, revogando o anexo 1 do despacho 3.256 de 15 e publicando novos anexos, contemplando as alterações feitas nos pré-requisitos de habilitação técnico determinada pelo MME Em 5 de novembro de 2015, a Energiza, impetrou o novo recurso administrativo contra o anexo 2 do despacho 3.286 mediante o qual requereu a revisão da posição da SA, quanto à sua participação do lote D2 do leilão 12 de 15 E mediante o despacho 3.708 de 11 de 15 anel, a SA negou o provimento ao referido o recurso É o relatório Procuradoria A Procuradoria opina pela presunção de juridicidade da decisão a ser proferida pela diretoria A Energiza argumenta que atende aos requisitos determinados pelo MME para a participação do lote D2 Pois ao adquirir o grupo Rede em 11 de 14, adquiriu também a empresa Tangará Energia Titular da UAPORÉ, usina tipo 1, que possui mais de 5 anos de operação, permanecendo no grupo até 19 de maio de 2015, ocasião em que a titularidade foi transferida à terceira Sustenta ainda que o objetivo do legislador ao determinar esse requisito era garantir que as empresas participantes do leilão possuem experiência necessária para manter e operar a usina a serem licitadas Após examinar o assunto, entendo que a decisão da CEL deve ser ratificada, se não vejamos A Portaria 208 é o disposto à diretriz do leilão e estabeleceu que A proponente, isoladamente ou em consórcio, deverá comprovar para fins onde dispõe o artigo 3º e 2º da Portaria MME-123, que é titular de ao menos uma usina hidrelétrica e operação comercial por tempo não inferior a 5 anos Que atende cumulativamente aos requisitos de habilitação técnica por sublote, conforme consta o anexo 2 da presente portaria, nas seguintes condições Titularidade da usina ou participação societária direta e no mínimo 20% da empresa que seja titular da usina ou, por útil, seja integralmente controlada por empresas que atendam os incisos 1º e 2º E o seu parágrafo 1º, a comprovação de titularidade da usina que entraram os incisos 1º e 2º para os proponentes que atuam no país Dar-se-á mediante outorga ou registro vigendo o período compreendido entre 12 de setembro de 12 e a data de publicação dessa portaria E conforme salientou a CEL, a empresa Tangará Energia realmente se encontra apta a participar do referido lote Assim, qualquer empresa que possuir participação societária direta dela, acima de 20% no período compreendido 12 de nove de 12 e a data de publicação da portaria 218 Também estaria apto, pois atenderia requisitos estipulados pelo poder concedente No entanto, a Energiza no período elencado nunca possuiu participação societária direta na Tangará Energia Ou seja, essa participação continuou sendo do Grupo Rede Apesar disso, conforme esclareceu a CEL, nada impede a Energiza possuir consorciados com outras empresas Inclusive a própria Tangará Energia, podendo a recorrente deter até 80% da participação de um eventual consórcio Então, diante do exposto e considerando o que conta do processo em tela Volto para conhecer o recurso administrativo interposto pela Energiza Em face ao despacho 3.286 de 15, por meio do qual a Comissão Especial de Licitação Divulgou as empresas a participar do sublote D2 do leilão número 12 de 2015 Para no mérito negar de provimento É o voto Em discussão Em votação Eu voto com o relator Com o relator Voto com o relator Também voto com o relator Proclamo que a diretoria decidiu por conhecer o recurso administrativo interposto pela Energiza Em face ao despacho 3.286 de 28 de novembro de 2015 Por meio do qual a Comissão Especial de Licitação Divulgou as empresas aptas a participarem do sublote D2 do leilão 12 de 2015 Anel Para no mérito negar de provimento Próximo item 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 Próximo item